Que belas leituras neste dia da memória de São João Eudes, um santo tão conhecido entre nós que amamos o coração de Jesus, como disse no início da missa, foi ele que sistematizou pela primeira vez a devoção ao coração de Jesus dentro da liturgia, por isso então hoje estamos de branco também celebrando esta memória. E as leituras de hoje, nós já começamos com a profecia de Ezequiel, esta profecia de Ezequiel que na verdade quando fala do pastoreio, que era comum também no Antigo Testamento, colocar esta figura do pastor para com os reis, para com os líderes do povo. E esta chamada de atenção do profeta, do profeta Ezequiel, é uma chamada de atenção a todos os líderes daquele tempo e também dos nossos, porque a palavra de Deus é sempre atual. profetiza dizendo-lhes, assim pede o Senhor, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não são os pastores que devem apacentar as ovelhas? Vós vos alimentais com o seu leite, vestis a sua lã e matais os animais gordos, mas não apacentais as ovelhas. Esta é uma crítica que vai justo a quem é líder, que é de seu dever cuidar daqueles que têm responsabilidade e não usufruir daqueles dos quais têm a responsabilidade para benefício próprio. E na verdade Jesus é esse pastor que veio e que nos dá o exemplo de como nós devemos servir. Na última ceia Jesus disse que era para fazer como ele fez. Aquele gesto do lava-pés é o gesto do serviço, é o gesto do bom pastor e ainda mais, Jesus é aquele que dá a sua própria vida em benefício das ovelhas, ele é o bom pastor. Até por isso nós depois em seguida rezamos o salmo 22, um dos salmos mais famosos das sagradas escrituras, o salmo do bom pastor, que na verdade é o Senhor. Deste salmo eu gostaria de destacar o versículo 4º, que tem tudo a ver com os tempos que nós estamos vivendo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Então ele é o bom pastor, o Senhor é o pastor que me dá a segurança. E é bem interessante que o salmista não diz, olha, se você for fiel ao Senhor, nada vai acontecer com você. Fique tranquilo, se você rezar todos os dias, rezar o terço, nada vai acontecer com você. Ele disse, não. Ainda, mesmo que eu passe pelo vale tenebroso. E todos nós podemos passar pelo vale tenebroso. para alguns é a morte, para outros pode ser a enfermidade, pode ser esta pandemia que muitos sofrem por angústias. Mesmo assim, nenhum mal eu temerei. Por que nenhum mal eu temerei? Pois estás comigo, com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. É esta certeza que nós, nesse tempo de provação, devemos levar conosco. O Senhor se importa conosco. Ele tem cuidado de nós. Ele está conosco. Ele é o Emmanuel. Ele é um Deus conosco. E muito mais do que um Deus que caminha comigo. É um Deus que está em mim. Ele é o meu Salvador. Ele vai me transformando na medida em que eu sou também generoso para com Ele. E falando de generosidade, nós olhamos para o Evangelho, que é muito conhecido, este Evangelho, que Jesus conta uma parábola. E Jesus disse aos discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada. Em três momentos, ele passa na praça e pega os operários. E combina o salário com eles. E aí, ao final, quando chama o administrador para dar a paga, o pagamento, ele pede para que dê o mesmo pagamento daquele do primeiro, do início, da manhã, daquele do meio-dia e daquele da tarde. Aquele no finalzinho que foi pego. E aí existe uma pequena revolta entre os empregados. Porque eles achavam que os que trabalharam mais, que ficaram no sol, mereciam mais. Que é, para nós, humanos, é uma questão muito conhecida, que é o merecimento. Os méritos de cada um. Você trabalha mais, se esforça mais, deveria ganhar mais. Mas Deus, aqui no Evangelho, mostra toda a sua generosidade. Ele faz chover sobre... Aliás, está chovendo agora aqui em Joinville. Ele faz chover sobre bons e sobre maus. E é esta certeza que nós temos que levar para a nossa vida. Deus não faz distinção de pessoas. Eu tenho que colocar cada vez mais no meu coração essa certeza que, assim como Deus me ama, é um Deus que está comigo. Ele é o bom pastor. Ele cuida de mim. Ele também cuida do outro. E, tantas vezes, nós imaginamos que o outro não merece esse amor. Mas merece, sim, tanto quanto você e eu. Então, com esta Eucaristia, nesse dia tão bonito, nesta noite, em que nós lembramos, nesta Eucaristia, a memória de São João Eudes, que tanto amou o coração de Jesus e ensinou tantos a amar o coração de Jesus, principalmente na formação do clero, de padres, de religiosas e de religiosos. Vamos pedir a intercessão dele para que também nós tenhamos um coração generoso como o Senhor também. Que nós não façamos distinção de pessoas. E vamos rezar também para que os líderes não tomem proveito próprio daqueles que são responsáveis. E lembrar sempre de que o Senhor está comigo, de que o Senhor está em mim. Ele é um Deus conosco. Ele não nos abandona. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nesta noite chuvosa, nos queremos agradecer ao Senhor, porque Ele é o nosso pastor. Ele tem cuidado de nós. Ele passa conosco pelo vale tenebroso, pelo vale tenebroso da enfermidade, da tristeza, da decepção. Ele passa pelo vale tenebroso da morte, Ele está conosco. Nos protege, nos dá segurança. Muito obrigado Senhor, pois és um Deus conosco. Não só nos protegendo, mas és um Deus em nós, dentro de nós, que nos transforma, nos salva, nos cura, nos liberta. Muito obrigado Senhor. Obrigado por ser tão generoso, por não retribuir por aquilo que fazemos, por não retribuir por aquilo que fazemos, mas pela sua imensa generosidade. Ganharíamos tão pouco por nossos méritos, mas o Senhor nos dá tudo, o Senhor se dá a nós. Muito obrigado Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, não somos dignos de tão grande amor, ninguém é digno, mas o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós.